Jovem, às vezes você está no seu PC, jogando, e até que gostaria de informações sobre como é que está o computador naquele momento. E aí, o que você faz? É, não tem jeito, né? Mas aqui, você dá uma olhadinha aqui para o lado, e olha só, é meu jovem, uma telinha dentro do seu PC, com as informações sobre o seu processador, no caso aqui o MI9, informações sobre a minha placa de vídeo, informações sobre a memória, informações sobre a rede, uma série de informações que você tem aqui, ó, é meu jovem, bem no seu PC. Música 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 Música